Um Fiesta Sedan 1.6, tá? Flex, veículo pra 25 mil reais, tá? Nesse caso aqui, eu tô vendo um veículo usado, eu estou dando a transferência. Muito bem, então vamos lá. Telefone e informações pra gente, Pablo. Pessoal ligado. Vamos lá, gente. Finançamento do Banco Peugeot, taxa 1.39, tá? E detalhe, pra parte, pra, no caso, Hogar, tá? Toda picape Hogar vendida até o dia 31 com taxa 0.99. Aí em até 60 meses. Muito bem. Bom domingo pra você. Telefone pra informações, né? Isso. 3522-5566. E pelo celular do vendedor de plantão hoje, tá, gente? 8827-2288. Renato. É isso aí. Bom domingo pra você, Pablo. Obrigado. Estamos até uma hora, tá, abertos. E se precisar de marcar um horário mais tarde, é só ligar que o vendedor vai estar aguardando. Ok. Obrigado. Tá aí. Esse é o Pablo de Teoflotone, trazendo pra gente as informações de... Que hoje estão abertos lá. Então, portanto, você pode estar ligando e obtendo informações com eles, tá certo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vou trazer os pesados e vou falar também com a Greville Peugeot lá no Vale do Aço. Vamos lá, TVK. Negócio pra gente. É coisa muito séria. Eu volto daqui a pouquinho. Tchau. 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 da categoria, motorização, economia, três anos de garantia, lembrando, nós estamos também com a condição diferenciada pra ela de financiamento, que taxa a partir de R$ 0,99, Kennedy. R$ 0,99. Muito bem. E o preço à vista? Esse carro hoje eu tenho ela a partir de R$ 44 mil. R$ 44 mil, R$ 44 mil, R$ 44 mil reais. Tem financiamento também? Como é que é, Milton? Olha, se você optar em estar financiando o carro 100%, eu faço o financiamento. Se você quiser fazer uma opção de estar me dando uma entrada, a partir de 20%, já a taxa pra ela é de R$ 0,99. E eu tenho um bônus em cima do preço desse carro também, que nós estamos vendendo. Mas pra isso eu preciso que o cliente venha aqui e conheça que a condição é especial. Muito bem. Então vamos lá. A segunda oferta que nós temos é o quê? O R$ 307? É isso aí? O Kennedy, lembrando também que esse carro tem condição também de plano de produtor rural e no plano também frotista, tá? Os interessados podem estar procurando aqui, que é desconto que chega até 12%. Ok. Então vamos lá. Segunda oferta é o R$ 307? Esse aí, o R$ 307, já é o carro já que é campeão de vendas também da Peugeot, o carro mais requintado. Você pode ver que esse é o R$ 307, presente e pack. Ele vem com rodas em liga leve, teto solar, airbag duplo, freios ABS. Esse também é uma cor que está diferenciada pra esse carro. e esse carro eu estou com condição especial. Esse carro hoje eu estou com bônus dele de R$ 4.000. Então quem tiver hoje, ouvindo o programa agora no domingo, pode estar vindo aqui que esse carro, eu estou vendendo ele a partir de R$ 51.000, Kennedy. R$ 51.000, mas nesse preço ainda tem chorumela? Como é que é? Tem ou não tem chorumela? Pode estar vindo aqui que hoje eu estou aberto a proposta, não quero perder negócio, estou precisando vender. Nós estamos com ótimas condições, queremos ganhar o cliente. Então vamos lá, agora capricha a terceira oferta pra mim, Diogo, tá? Capricha aí. O 207 Passion, nós estamos vendo no vídeo, já é um carro, já sedã, é um carro com capacidade de volumétrico do porta-mala, que atende as necessidades, carro completo, com ar, direção, vidros elétricos. Esse carro hoje eu tenho a partir de R$ 37.000, Kennedy. R$ 37.000, é R$ 37.000, R$ 37.000 é o Passion. Vamos lá, a quarta oferta que nós temos agora, o que é o Escapade? Isso aí, Kennedy. Nós podemos ver, o Escapade é um carro família, ela tem uma suspensão diferenciada, é um carro preparado para as nossas estradas, ele pode ser também utilizado fora de estrada. Então esse carro também, esse carro especificamente, eu estou com uma condição muito boa para estar vendendo esse carro, tá? Esse carro hoje eu vende ele a partir de R$ 44.900. R$ 44.900 para Escapade. A próxima oferta agora é um furgão Boxer, tem gente procurando. Que bom que nós chegamos nesse carro aí, Kennedy. Esse carro hoje, a gente tem uma condição diferenciada para frotista, quem tem interesse, está comprando de que nesse carro, tem plano diferenciado para quem mexe com transporte escolar, pode estar procurando. Esse que nós estamos vendo é uma Boxer, ela já é uma nova motorização, é 16 lugares, eu tenho os dois planos, diferenciação de preço a partir de R$ 73.000 no plano frotista, e para a pessoa física também, eu tenho condição que eu não perca o negócio nesse carro. É um carro que quem tem, quem utiliza para trabalho, é satisfeito, tanto da durabilidade, do conforto do carro, manutenção barata, a Peugeot hoje, ela está se preocupando muito com a qualidade dos carros dela, então peça de reposição, o pós-venda nosso hoje, está 100% preparado para estar recebendo o tipo de carro, garantia, nós também temos nesse carro mão de óbito especializada, que é um carro com motor a diesel, além de ter sido mexido na motorização, é um carro da economia e força e potência. Bom, tá aí, essas são as ofertas da Grand Ville. Peugeot, manda para mim agora o endereço e o telefone daí, Diogo. Olha, Keynes, nós estamos hoje abertos de 9 às 13 horas, nós estamos com esse plantão, o endereço nosso aqui é Grand Ville, daqui de Patinga, todo mundo conhece, sabendo que eu fico na rua Calcedônia, próximo ao estádio de Patingão, pode falar diretamente comigo, vou estar aqui no domingo para estar atendendo, o telefone 3829-1500-DDD31, ou pode falar direto no meu celular, no telefone 31-8677-0767. Muito bem, obrigado você, Diogo, um ótimo domingo para você. Obrigado ao programa TVK, boas vendas, bons negócios. Ok, obrigado, meu querido. Está aí, esse é o Diogo, lá de Ipatinga, da Grand Ville, em Pejô, do Vale do Aço, abertos hoje, então, portanto, você que está em casa, pode correr lá e falar direto com o Diogo. Gente, vamos lá, eu tenho que mostrar peso pesado para você, aqui na tela, na TV Leste, cheia de recorde de televisão, vamos lá, peso pesado, essas ofertas estão valendo para hoje, você quer comprar um ônibus, um micro-ônibus, está precisando, pode rodar a VT, vamos lá, peso pesado. De volta com o peso pesado, e eu falo aqui da aviação Sua Suí, eu e o Ulisses, tudo bem, Ulisses? Tudo bom, Kennedy? Eles falam que o dono do boi que pega no chifre, então, nós trouxemos lá o gostei, para saber se sai preço bom nesse negócio, não é isso? Vai sair, sim. Está fácil, então, vamos lá, olha, para começar, nós temos esse primeiro aí, que é o ônibus escolar, não é isso? É o 1026. Isso, esse carro é um OF318, ele tem a carroceria Caiu Alfa, motor Mercedes? Motor Mercedes, 318, e a carroceria Caiu Alfa, ele está com 38 lugares, tudo preparado para o escolar, 150.